f de x é igual a 9 menos x, devia ser 9 menos x ao quadrado, e g de x é igual a 5x ao quadrado mais 2x mais 1. E agora pedem-nos para determinar f mais g de x. Isto parece um pouco estranho. Que notação é esta? O segredo deste problema está precisamente aí. Temos de ter noção de que, quando alguém escreve f mais g entre parênteses de x, está a usar a notação para f mais g de x, reescrevi, é o mesmo, é apenas a notação curta para f de x mais g de x. Podemos considerar f mais g uma nova função, que resulta da soma das outras duas funções. Quando temos isto assim, é o que temos de determinar, só temos de somar as duas funções. f de x, temos a definição aqui, é 9 menos x ao quadrado. 9 menos x ao quadrado. E também temos a definição de g de x. É 5x ao quadrado mais 2x mais 1. Quando somamos f de x a g de x, isto fica igual a... Estou a reescrever muitas coisas para que seja bem claro. f de x é 9 menos x ao quadrado. A isso, somamos g de x. Vou escrever o sinal de mais amarelo. g de x é 5x ao quadrado mais 2x mais 1. E agora podemos simplificar isto um pouco. Podemos dizer... Antes de mais, vou retirar os parênteses. Vou reescrever. Isto é igual a 9 menos x ao quadrado mais... Como o sinal é positivo, não temos de nos preocupar com os parênteses. Mais 5x ao quadrado mais 2x mais 1. Temos dois termos com x ao quadrado. Ou termos de grau 2. 5x ao quadrado e menos x ao quadrado. 5x ao quadrado menos x ao quadrado é 4x ao quadrado. Ao somarmos estes dois, obtemos 4x ao quadrado. Depois, temos apenas um termo de grau 1. 2x. Portanto, mais 2x. E, por fim, temos dois termos constantes. Ou seja, termos de grau zero. Temos o 9 e o 1. 9 mais 1 é 10. Já está. f mais g de x é igual a 4x ao quadrado mais 2x mais 10. Reparem. Esta é uma função nova que resulta da soma das funções f e g. Aprenda. 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 Aprenda.